Olá, estudantes do quarto ano! Eu sou a professora Albalide do componente curricular de ciências, aula de número 17 e o nosso avanço hoje do conhecimento, nós vamos falar sobre decompositores. Nós já estamos falando em aulas anteriores sobre fungos, bactérias e hoje nós vamos dedicar e aprimorar ainda mais o nosso conhecimento sobre decompositores. Para começar, a gente precisa revisar a cadeia alimentar. Então, vamos ver aqui. A cadeia alimentar, ela é composta por produtores, aquele que produz o seu próprio alimento, consumidor que come o alimento e decompositores, que são os fungos e as bactérias. Nos produtores, nós temos quem? As plantas, as plantas, as algas, que produzem o seu próprio alimento através da energia solar, produzindo o que? A glicose, o seu alimento. Vamos relembrar. Capita a energia do sol, depois pega pela raiz a água necessária e os sais minerais e o gás carbônico presente no ar e se transforma em alimento, que é a glicose. E quem alimenta das plantas são os herbívoros. Os herbívoros comem plantas. Já os consumidores, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles dependem de quem? Dos outros para estar se alimentando e são classificados como os carnívoros, o que come carne. E nós temos também os decompositores, que é o nosso foco de hoje, a bactéria e os fungos. E também nós temos, dentro da bactéria e fungo, nós temos os onívoros. O que são os onívoros? Aqueles que comem tanto as plantas quanto a carne também, que dentro dos onívoros nós estamos classificados, os seres humanos. Utilizando utilidades dos fungos. Os fungos são úteis porque ajudam no crescimento de pães e bolos agindo como fermento. Então, aquele fermento que a gente compra, fermento biológico, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a massa, ela vem aumentar de tamanho. Então, aquele processo de pausa, aquele repouso que a massa precisa para crescer, para ficar macia, quem faz isso acontecer são os fungos. Fazem parte da fabricação de remédios usados para matar as bactérias. Então, se eu estou com uma bactéria, eu estou com uma inflamação na minha garganta, eu preciso de quê? De um antibiótico. E o antibiótico, ele foi feito, então, com os fungos. Ajudam na decomposição de restos de plantas e animais. Uma vez que um animal morreu e ficou exposto ao ar livre, os urubus, os outros animais vão aproveitar da carne e o resto que fica ali, de onde que vai ser deteriorado? Através dos fungos e das bactérias que vão comendo aquela matéria morta. Contribui no processo de fabricação de bebidas. O vinho, ele passa por uma fermentação, o álcool, os fungos fazem o processo de fermentação. Então, precisa de ter aí os fungos para dar aquele sabor característico no vinho. E o álcool para ter também aquele cheiro e ter também a sua funcionalidade. Outra coisa que nós temos também, utilizados como fungos, são os lactobacilos vivos. No momento que você está desidratado, você está com diarreia, não é recomendado que você tome leite por causa da lactose. Mas o leite fermentado, aquele que tem o lactobacilo vivo, o que que acontece? Ele vai regenerar a sua flora intestinal e ele é indicado pela medicina. Bactérias, então aqui nós temos as bactérias e nós temos também a imagem dos fungos. Alguns meios de contaminação. Como que acontece a contaminação por bactérias? Acontece da seguinte maneira. Ingestão de alimentos mal cozidos e sujos. Não cozinhou a carne direito, não porque o processo do cozimento, o que que vai acontecer? O aquecimento vai matar a bactéria. Então, para quem gosta de comer carne mal passada, carne crua, corre o risco de desenvolver alguma doença, porque lá nós temos as bactérias. Da mesma forma, é você comer algo sujo. Caiu no chão, você dá uma salpradinha e come. Então, não é recomendado. Por quê? A bactéria, o fungo, a gente não consegue ver a olho nu. Precisa de microscópio. Então, até a nossa mão, que você termina de lavar e seca, se você colocar no microscópio, você vai ver que ali ainda tem alguma sujeirinha. Então, é preciso lavar muito bem lavada, com água e sabão. Se você tiver a oportunidade de usar o álcool também, álcool em gel, álcool líquido, é recomendado. Água contaminada. Não é recomendado beber uma água que não seja filtrada ou fervida. Água turva vai prejudicar a sua saúde. Você pode ter o quê? Uma diarreia. Você pode ter uma cólica abdominal com a água contaminada. Uma vez ingerida a água contaminada, você vai ficar doente. E pelo ar? Por que a gente vê sempre a recomendação de manter a casa arejada? O que é? Abrir porta, abrir janela para entrar a luz solar. Porque a luz solar é que vai matar essas bactérias que ficam no ar. A gente não consegue ver, mas tem muitas delas presentes no ar. Defesa artificial contra as bactérias. Os antibióticos completam a ação natural do sistema imunológico. Um exemplo. Você está com o seu sistema imunológico, a defesa baixa. Você acabou adquirindo aí uma dor de garganta. Você não cuidou da dor de garganta, passou o quê? Para o ouvido. Agora você tem uma dor de garganta e uma dor de ouvido. Por quê? Garganta, nariz e ouvido estão interligados. O que você precisa? Você precisa o quê? De um reforço, não só na alimentação, mas através do antibiótico, através do remédio. E o antibiótico, ele pode ser via oral e também ele pode ser injetável, como nós temos aí no slide, na ilustração. Ao tomar uma vacina, o corpo produz defesa contra micro-organismo. Então eu aproveito aí essa seringa e represento também como o medicamento antibiótico comprimido e injetável. E falo também da utilidade da vacina. A vacina, ela é para quê? Para prevenir doenças. Para dar os anticorpos necessários para que você não tenha doença. Ou caso você tenha, ela venha de uma forma mais branda. Agora, o remédio, o antibiótico já é para combater a doença que você está, que nós usamos aí como ilustração, a dor de garganta, a inflamação da garganta e do ouvido. Seguindo. Sendo assim, responda. O que são fungos? São seres vivos que se desenvolvem em ambientes úmidos. Um exemplo que você pode estar procurando aí na sua casa. Se a casa, ela é mantida, fechada, não entra luz solar, não tem troca de ar, o que que acontece? Os móveis, eles começam a mofar. As paredes também começam a mofar e a casa fica com um cheiro de mofo. Um cheiro desagradável, um odor muito desagradável. E quando uma casa, ela é construída em barranco, a parede sempre descasca e ela fica úmida. E ali a gente começa a ver aquelas manchas que vão ficando meio verde, meio azulada, depois escurece. E no pão também, a gente encontra aí um pão mofado. Ele começa como? Dando aquelas pintinhas de mofo. E as pintinhas, se você não joga fora, elas vão aumentando, aumentando e depois dá até tipo uma película, tipo uma teia de aranha que fica cobrindo aquela parte. Então, é assim que se desenvolvem os fungos, em ambientes úmidos. Se você coloca uma laranja lá na sua fruteira, com o tempo, ela vai o quê? Estragar. E uma laranja estragada, ela vai contaminando, ela vai passando, porque os fungos vão passando de uma para outra. Você pode também estar dando uma olhada aí na sua casa, na geladeira. Costuma ter alguns legumes que já estão aí, por falta de não estar sendo usado, já está com fungos. Já está deteriorando. Um tomate mesmo, ele é muito perecível. Ele estraga muito rápido. Então, logo, logo, ele começa a murchar, soltar uma água, ter um odor desagradável e também vai tendo aí as manchas. Atividade 2. Onde podem ser encontrados os fungos? Eu acabei de dar aí os exemplos para você. E a nossa resposta é a seguinte. Os fungos são encontrados no solo, no interior dos seres vivos, nos alimentos, em paredes e muros mofados. Você poderia me perguntar, mas no solo, professora? No solo, sim. Uma vez que você mata um inseto e joga lá no seu quintal, o que vai acontecer? Rapidinho, ele vai deteriorar. Por quê? Porque os fungos que ficam presentes na terra, eles começam a se alimentar daquele inseto. Então, nós temos aí esses exemplos. E você poderia me perguntar, e tem como combater o fungo na nossa casa? Tem sim. Além de ter um hábito diário de abrir as janelas, manter aí a limpeza do guarda-roupa, fazendo aí uma troca mesmo de posição e passando álcool ou então vinagre com pano úmido na parede interior do guarda-roupa. Você pode também estar mantendo a sua geladeira aí, porque você já é adolescente, já pode ajudar na atividade de casa, na atividade doméstica, fazendo o quê? Uma revisão, dando uma olhada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que está estragando. O feijão mesmo, quando ele azeda pelo seu processo de não uso, ele começa o quê? Deixar um odor desagradável. E quando a gente destampa aquela vasilha, o odor é insuportável. Então, fazer essa vistoria nos ambientes de casa, nos ambientes internos, guarda-roupa, gavetas, geladeira, armário, nas compras também, é o ideal para a gente estar aí fazendo o quê? A proteção da nossa casa e da nossa saúde também. Três, porque os fungos são úteis. Então, nós falamos o quê? Que com os fungos, a importância deles são importantes decompositores para a natureza. Uma vez que um animal acabou de morrer por algum motivo, por morte natural, por uma briga com o outro, atropelado, o que acontece? Ele vai ficar exposto ali. Aí, o que vai acontecer? Os fungos vão vir e vão fazer o quê? Porque vão comer aquele resto de animal, eles vão estar se alimentando e vão estar ajudando a natureza. Porque aquela terra que tem fungos e bactérias, ela é uma terra ideal para o plantio. Porque ela está o quê? Vitaminada. E os fungos também ajudam onde? Na medicina, que nós acabamos de falar nos slides anteriores, que na medicina é usado para fazer medicamentos. Os antibióticos, a moxilina, a azitromicina. Então, eles são feitos aí com os fungos. Então, o papel dos fungos é muito importante. Tanto que eles nos ajudam, através do medicamento, através de manter o equilíbrio na natureza, mas a gente tem que estar atento também, que eles podem nos prejudicar. Se você comer um pão de sal mofado, o que acontece? Aquilo ali vai fermentar no seu estômago e vai causar um mal-estar. E também nós temos na indústria alimentícia. Foi o que eu acabei de falar sobre as bebidas, sobre o leite fermentado que é feito aí com os fungos, os lactobacilos vivos, que recompõem a flora intestinal, que vão dar um bem-estar para o nosso corpo. E o vinagre também é feito com fungos. Quatro. O que é decomposição? Compor é juntar tudo. Agora, decompor é o contrário. Decomposição é o processo que permite a matéria orgânica contida em organismos mortos, devolvida ao ambiente, podendo novamente ser utilizado por outros organismos. Então, a decomposição, ela acontece de quê? De matéria orgânica, de coisa que já foi viva. Então, esses fungos e as bactérias, eles vão alimentar daquela matéria morta, vão estar trazendo benefícios para a natureza através do solo e também vai manter o equilíbrio. E eles alimentam o quê? De matéria morta. Então, isso é a decomposição. É pegar e desmembrar aquelas partes até mesmo que acabe com o tempo. Cinco. Do que os fungos e as bactérias se alimentam? Nós já falamos, mas a gente vai reforçar aqui com a resposta da atividade cinco. Muitos fungos e bactérias se alimentam da matéria orgânica livre no ambiente. Gente, para se alimentar, eles liberam líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Essa transformação é chamada de decomposição. É isso aí que eu acabei de falar. Eles vão pegar aquela matéria orgânica morta que está livre no solo e eles vão fazer o quê? No momento que eles vão alimentando, eles vão jogando o líquido digestivo e vai diminuindo, fazendo ficar em partículas menores. E relembrando também que tudo isso, todo esse processo do fungo e bactéria é saudável para a nossa vida quando é utilizado da maneira correta. Fungo e bactéria tem os dois lados. Tem o lado que prejudica se a gente não manter a higiene, mas para o lado da medicina, para a rede alimentícia, é muito benéfico os fungos e as bactérias. Então, eu fico por aqui. Até a próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. Tchau!